A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insorso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos um santo de grande devoção popular. Um santo que se deixou envolver pela palavra do Evangelho. Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, segundo as devoções das pessoas, trata-se da mesma pessoa. Santo Antônio, aquele que se revestiu de forma completa do Evangelho. Aquele que acreditou na palavra das bem-aventuranças e do sermão da montanha. Aquele que se tornou na sua aparente pequenez, sal, luz, fermento. E assim, a seu tempo, anunciou a verdade do reino dos céus. E os santos, também quando morrem, a sua herança percorre os séculos. Continua a fazer o bem com o exemplo que deixo aqui nessa terra e com a sua intercessão no céu. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.